Com o avanço da vacinação, a queda de números de mortes e a conquista de dias seguindo-se em nenhum caso confirmado de covid, permitiram que o governo municipal de Arcos cogitasse a promoção do Carnaval 2022 como forma de promover o lazer e principalmente de fomentar a economia. Mas o momento instável pandêmico fez com que a prefeitura recuasse. Optando pelo cancelamento da festa, o prefeito de Arcos, professor Claudemir José de Mello Baiano, fundamentou a decisão no cuidado com a população. Abre aspas, o Carnaval é a maior festa do país. Portanto, a maior possibilidade de concentração de pessoas está ali. Vamos deixar a realização para 2023. Querendo Deus em circunstâncias favoráveis, seguras para nossa população e visitantes. Fecha aspas, assegurou o prefeito.